Outros irmãos, só que dessa vez irmãos bandidos. É, exatamente. Dois irmãos foram presos hoje pela polícia militar no Jardim Petrópolis. Eles estavam com um carro roubado e também com uma arma de fogo. A abordagem da Rotam foi feita na rua Antônio Moraes de Barros, no Jardim Petrópolis, região sul. Os irmãos Jefferson Borges dos Reis, 30 anos, e William dos Reis, de 24, estavam conduzindo esse carro roubado. O veículo tinha sido tomado de assalto na tarde de segunda-feira, na Avenida Duque de Caxias, área central da cidade. Segundo a vítima, dois homens morenos teriam a abordado e subtraído o Fox. Os irmãos são os principais suspeitos de envolvimento nesse crime. O veículo foi produto de lícito na data de ontem, na Duque de Caxias. E hoje, nossa equipe da Rotam, muito atenta, vislumbrou esse veículo, realizou a abordagem do mesmo, onde os dois indivíduos estavam no interior. E, em contato com a vítima, foi reconhecido um dos elementos como autor do roubo. Além do veículo roubado, a polícia localizou também, com os acusados, este revólver. Já havia um veículo que era produto de lícito, ainda estavam em posse dele e ainda estavam armados. Então, quem tem esse prognóstico nunca está com uma boa intenção. Jefferson William já tem passagens pela polícia. A estrutura familiar de algumas construções não seja tão bem focada no bem. Aí, nosso trabalho como prevenção e repressão, esse tipo de gente, acaba tendo o seu norte aí, brilhando, infelizmente, numa situação deplorável dessa. Os acusados foram entregues à central de flagrantes e vão responder por pelo menos dois crimes. Entra o roubo e entra a posse e porte da arma de fogo, né? Que, por mais que seja de um calibre permitido, não há registro ou qualquer coisa do gênero. É, mas um bom trabalho dos meninos da Rotam em equipe do Ranieri. O Ranieri, o Juliano e outro parceiro lá, que eu não me recordo, até peço desculpa a eles, que eu não recordo o nome agora, que eu não cheguei a ver na Biriba. Poucas vezes eu encontrei o outro policial da Rotam em algumas ocorrências, então, por isso, falha a memória agora. Mas, parabéns, a equipe sensacional. O pessoal atenta ao trabalho, foi para cima e conseguiu retirar esses dois de circulação, né? Devolvendo o carro para a vítima e também apreendendo essa arma de fogo. Parabéns, Aniel. Um abraço para toda a equipe aí e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que foi simplesmente espetacular.